Ok, aluno, então vamos lá para a nossa avaliação das nossas ferramentas aqui. Vamos iniciar pelas ferramentas nacionais aqui, que no caso, no seu canto da tela aí, no seu canto esquerdo da tela. Vamos iniciar pela desempenadeira Atlas, tá? Essa aqui é a ferramenta desempenadeira Atlas, desempenadeira para efeitos decorativos, tá? É uma ferramenta que ela é a segunda linha que eu saiba de desempenadeira para efeitos decorativos lançadas no Brasil. A primeira, a última versão desta ferramenta, o cabo dela era de madeira, tá? Parece uma madeira meio que polida, mas muito rígida, um pega totalmente ruim de se trabalhar. É uma ferramenta que tinha a sua base aqui muito extensa, tá? Muito extensa e tinha praticamente zero de flexibilidade e um tamanho bem que é avantajado na sua dimensão da sua lâmina. Por isso, essa versão antiga era uma ferramenta muito carente para atender até mesmo os efeitos decorativos padrão. Para o simples alastramento de um cimento queimado, de um marmorato, a versão antiga dessa Atlas, que eu não tenho no momento para estar apresentando para vocês, é uma ferramenta que deixava muito a desejar. Ela anda sendo comercializada, ainda tem umas unidades meio perdidas por aí, algumas lojas de tinta, tá? Mas não é uma ferramenta que não é compatível para mim, no meu ponto de vista, nem para esse padrão aqui, de alastrar uma textura no marmorato, no cimento queimado, tá? Agora então temos a evolução, né? Temos uma nova versão para essa desempenadeira da Atlas, que é exatamente esta aqui, ó. É uma ferramenta que continua, infelizmente, no seu praticamente o mesmo tamanho da outra, quase que o mesmo tamanho, quase que o mesmo formato. Os cantos dela, ela tem um arredondamento, no meu ponto de vista, para a marmorização realista, é exagerado. Os cantos dela é muito arredondado, além do que o convencional, o padrão que a gente encontra com ferramentas importadas. E o tamanho dela está muito grande também. A proporção dela, com relação à minha favorita, a minha preferida, que é a Come, ó. Veja bem o tamanho dela. Então, ela é bem maior, tá? Então ela deve ter aqui uns, sei lá, uns 2 centímetros maiores. Se essa minha aqui, a da Come é 24, essa aqui deve ter uns 25, mais ou menos uns 25 centímetros de extensão, né? E a da Come é 24 por 10, ela é mais fina também na sua, que é a lateral da ferramenta. Então essa aqui deve ser uns 25 por 9, em média, deve ser a extensão tamanho dessa ferramenta, tá? O cabo dela aqui, eles diminuíram, era mais próximo ao final da lâmina, eles deram uma diminuída. Isso fez com que aumentasse a flexibilidade dela, tá? Então isso favoreceu muito para um padrão de alastramento de marmorato, de cimento queimado. O cabo dela tá bem anatômico, tá bem legal, né? Em vista do último cabo que tinha naquela versão anterior, melhorou mil por cento, tá? Mas enfim, é uma ferramenta que ainda não atende a marmorização realista. É uma ferramenta que deixa muito, mas muito a desejar na laminação e na compactação. É uma ferramenta que marca muito o trabalho, né? Deixa várias marcas, não tem aquela eficácia de extração do brilho com facilidade. É uma ferramenta que enferruja também, oxida com facilidade, tá bom? Tem esses fatores negativos, mas tem os fatores positivos, que vai atender muito bem, como eu disse. Quer fazer um marmorado? Quer fazer um cimento queimado? Show de bola, uma ferramentinha bacana, tá? Só para marmorização realista que não rola. Não dá, por conta disso aí, tá? Cantos arredondados, muito grande, marca e risca todos os cantos da... A textura, né? O nosso trabalho em si. Eu já fiz laminação com essa ferramenta e infelizmente não foi compatível, tá? E espero que a Atlas, né? Ela consiga não só produzir ferramentas para os decorativos padrão, que é semento queimado, marmorato, Mas futuramente, quem sabe, a Atlas consiga entregar uma ferramenta de... Tipo, uma ferramenta premium. Essa aqui seria uma ferramenta standard, né? Da linha econômica para standard, tá? Lembrando também que é uma ferramenta que gira em torno de R$80,00, mais ou menos, né? Hoje, em 2021, está nessa margem. Então, é uma linha econômica standard, uma ferramenta dessa, né? Não é... Não chega a ser uma ferramenta premium. Então, é claro, a gente não pode nem... Seria até injusto você fazer comparações aí de uma ferramenta para outra. Mas a nossa ideia é comparar, sim, por conta da arte da marmorização realista Com os efeitos decorativos padrão. É isso que está em jogo aqui, isso que estamos comparando. Combinado? Só para vocês entenderem que a gente não está, né? Falando mal da empresa, mas fazendo essa comparação para a nossa arte. Ok, então, temos aqui a nossa próxima ferramenta, a desenpinadeira da Galo, né? Ela tem o seu tamanho aqui, bacana, né? 24 por 10, compatível com a minha Comi, a minha preferida, né? E a sua dimensão aqui, como eu disse, é 24 por 10, legal. Só que as bordas dela são um pouquinho mais fora. Está um pouco mais aberta essa curvatura, que não é muito legal também. Mas o fator que me chamou muita atenção é essa instabilidade do cabo. Veja bem, ó. Você apertando aqui, ele toca completamente na base, ó. Então ela tem uma grande instabilidade no seu cabo. E isso não me ajuda em nada na marmorização realista. Pelo contrário, super me atrapalha. Eu vou marcar, arriscar todo o meu trabalho com uma ferramenta dessa aqui. E, infelizmente, por conta disso, não é compatível com a minha arte da marmorização realista. O cabo dela não é legal, né? Também um aço, é um aço que enferruja com facilidade. Assim como a da Atlas também, né? Oxida. E o preço dela também está legal, tá? É um gira em torno, acho que está mais barato do que as outras, tá? Deve estar uns R$40, R$30 hoje em 2021. Tem um preço bem legal, bacana, e ela é compatível, tá? Com os efeitos decorativos padrão. Ela consegue atender muito bem o cimento queimado, o marmorato, esta ferramenta aqui. Só a marmorização realista aqui, infelizmente, não dá certo. Esperamos também que a Galo consiga, né? Quem sabe futuramente, criar uma ferramenta premium, né? De mais avançada para nós atender uma arte da marmorização realista com um aço de mais qualidade, né? Com um cabo mais definido, né? É simples, né? Basta adquirir uma ferramenta aí da Itália, uma ferramenta diferenciada e trabalhar para que consigam fazer uma ferramenta à altura. Simples. Tenta copiar, né? Pega lá, adquire uma ferramenta nova da Itália. Veja o designer dela, toda a espessura do aço, a qualidade, como ela foi projetada. Faça uma também. Então, acho que essa é a ideia, né? Que a gente espere que as empresas brasileiras tenham daqui para frente, né? Tentar aí trazer o máximo possível da qualidade dessas ferramentas, né? Estrangeiras aí, da Itália e de outros países aí. Bom, vamos à nossa ferramenta próxima ferramenta, tá? Esta aqui, no caso, é uma desempenadeira da Berox. Beroxpert, né? Então, esta aqui é uma ferramenta que chegou a lançar um modelo que não foi comercializado. Teve um problema com a base e tal e acabou não sendo comercializada. Aí, né? O pessoal que fez o projeto fizeram esta aqui, né? E está aí sendo comercializado há um bom tempo. Então, vamos à avaliação para ela entre as duas artes. É uma ferramenta que tem a dimensão de 20 por 8, tá? Não é 24 por 10, mas sim 20 por 8. Tem um tamanho bem semelhante, igual a uma desempenadeira da Marmorino, da Come, né? Olha só o tamanho dela. Base, base perfeitamente, tá? Ela se encaixa aqui, ó. Então, 20 por 8, não é 24 por 10, como o tamanho desta aqui, da Galo e tal. Já é um tamanho menor. Já começa por aí. Proporção menor de ferramentas, desempenadeira, a gente tem aqui. A gente usa, tá? Temos a 24 por 10 e temos a 20 por 8. Tá aqui. Então, estes tamanhos menores, a gente necessita na nossa técnica da laminação e compactação, né? Então, ela trabalha em conjunto com uma outra ferramenta. Tá, mas, ou seja, para laminação e compactação. Já uma ferramenta 20 por 8 da Berox, eu fiz laminação com esta ferramenta e um painel, tá? Um painel considerável até, placas, e eu utilizei poucas vezes esta ferramenta. Onde eu consegui um brilho, né? Um brilho, uma extração de brilho com esta ferramenta até que legal, tá? Não foi tão ruim assim. Consegui um brilho com ela. O problema é que, com o passar do tempo, sem mesmo manipular, utilizar ela, ela começou a apresentar trincas. Tanto aqui na sua base, aqui, né? E tanto aqui atrás, ó. Tá? Então, ela é de um material acrílico. Eu acredito que seja um tipo de acrílico, né? Um plástico reforçado, um acrílico. Parece acrílico, tá? Tem a base também anatômica, emborrachada. E, para vocês verem, aqui dentro é oco, ó. Tá? Então, é uma ferramenta super, super leve mesmo, tá? Só que o acrílico, vocês sabem, né? Passou-se um tempo, ele vai rachar, ele vai trincar facilmente. E é o que aconteceu aqui. Nem manipulando ela com frequência, levando ela para obra, ela trincou sozinha. Só com o tempo mesmo, tá? Então, por esse motivo, se eu pegar uma ferramenta dessa para me utilizar especificamente para a extração do brilho, não vai rolar, tá? Vai ser uma ferramenta que vai durar na minha mão aí uns três meses. E ela vai quebrar toda, tá? Então, sem mesmo eu estar utilizando ela toda semana... Olha, na verdade, eu estou com essa ferramenta aqui há um bom tempo. Eu fiz os testes com ela durante ali alguns dias e encostei ela. Passou-se aí alguns meses, ela começou a trincar sozinha. Sem mesmo estar levando na obra, tá? Então, é uma ferramenta aí que, para a marmorização realista, ela não vai me atender, tá? Ela dá um brilho até que legal, mediano, mas se eu botar ela para trabalhar mesmo, para cantar, ela vai abrir o bico dentro de uns três meses, acredito, tá? Então, é uma ferramenta que não serve para a marmorização realista, no meu ponto de vista. E ela pode atender aos efeitos decorativos? Ela faz um perfeito alastramento, tá? Para você fazer um cimento queimado, para você fazer um marmorato, perfeitamente você consegue. É até gostosa de trabalhar, porque está super leve, né? O problema para esta ferramenta, nesta questão aqui, sabe qual é? O tamanho de 20 por 8, né? Imagina você numa parede de 20 metros quadrados, né? Fazendo ali um marmorato ou um cimento queimado. Você não vai ter produção. Você vai ficar ali, ó, penando, penando, penando e não vai sair do lugar, né? Um trabalho que você pegar uma ferramenta como da Atlas, da Galo, você consegue terminar aí facilmente em um, dois dias. Aqui você praticamente vai levar quase que o dobro do tempo. Por quê? Ela não te dá produção. Ela te dá um ótimo acabamento, legal, mas não te dá produção. Tá bom? Então, de repente, é uma ferramenta boa para atender esse padrão de efeitos decorativos, né? Convencionais. Porém, de uma parede de 5 metros para baixo. Vai pegar uma parede de 20 metros, você vai, você vai, né? Ter grande, né? Perca aí, uma perca de tempo, mais esforço, né? E não ter rendimento. Então, é uma ferramenta que não atende aqui e, de repente, deixa a desejar aqui. Se for de 5 metros para cima. Então, é uma ferramenta que fique em cima do muro, né? Então, espero também que a Berox consiga desenvolver uma ferramenta premium para a gente com o tamanho convencional de 24x10, com o cabo mais reforçado e não de acrílico, que trinca todo. Espero que essas empresas aí, essas três empresas, consigam trabalhar nessa questão e realmente trazer para nós, tá? Assim como já estão investindo, continue assim, empresas. Estão de parabéns, mas continue evoluindo aí no material, né? De repente, pedindo algumas informações. Sempre consultando um pintor profissional, um pintor decorador profissional para estar ajudando a desenvolver essas ferramentas aí. Pois é nós que estamos ali na luta todo dia, né? Bom, vamos à nossa última ferramenta nacional aqui, né? Que é a Tigre, tá? Então, a Tigre, ela tem o mesmo tamanho, né? 24x10 também. Os cantos dela é uma vírgula de diferente da minha Come, tá? Então, é quase que perfeitamente a mesma dimensão, né? De uma ferramenta que eu super recomendo e gosto muito, que é essa padrão da Come de 24x10. É uma ferramenta que, ela tem, então, essa dimensão bacana, tem um cabo de alumínio muito bem reforçado, nunca tive problema. Ela teve quantos pontos de solda? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontos de solda. É uma ferramenta extremamente reforçada, tá? Nunca, né, ouvi falar que ela quebrou a base, desplacou, alguma coisa assim. O único problema nessa ferramenta é o cabo, que é emborrachado, que é muito legal, bacana, anatômico, né? Confortável de você pegar. Porém, alguns desses cabos, eles se soltam, tá? Então, é que você tem que fazer. Vai uma dica. Sabe aquela espuma expansiva de poliuretano? Pega aquela espuma, né? Tem aquele extensãozinho, você conecta no tubo, né? Naquele vidrinho. Aí você coloca o tubinho lá dentro, ou dentro desse pega, vai sair tudo na mão esse cabinho. emborrachado. Você pode encher ele, ou colocar aqui dentro, essa espuma expansiva, e depois só... Só vestir o cabinho ali, ó. Nunca mais vai soltar. Fica perfeitamente se você fizer isso, tá? Então, tigre, vai a dica, tá? Vocês têm uma ferramenta muito bacana, porém solta com facilidade isso aqui, tá? Então, de repente aí, antes de soltar pros pintores, dá uma carguinha de espuma expansiva, que a gente não vai ter problema, não vai ter com essa... A situaçãozinha meia chata com essa ferramenta. Mas, no geral, é uma ferramenta que eu recomendo para o pessoal que está começando agora nos efeitos decorativos, seja você iniciante ou intermediário, tá? Se você está... Pegou ali, comprou, adquiriu o curso, né? Está fazendo esse investimento com um profissional capacitado, seja lá um curso presencial, um curso online, com algum professor aí do Brasil. Então, você vai lá e adquire uma ferramenta assim, tá? De todas essas marcas, né? Tem até uma... Lançou uma da Condor, mas eu acredito que a da Condor também vai se enquadrar nesse padrão aqui, tá? Eu já tive avaliações aí de alunos que, de repente, vai se enquadrar assim, infelizmente, tá? Mas espero também que evolua aí e produza uma ferramenta premium. Então, de todas elas, a Tigre, na minha opinião, é a que mais atende, né? Com uma precisão que lembra as nossas importadas. Tanto é que a nossa... A forma anatômica, né? O desenho, né? Extensão. É bem próxima, né? Só o aço, que é claro, não é a mesma qualidade do aço. O aço de todas, né? A sua Berox também tem um aço bem mais bacana. Bem mais... De alta qualidade com relação às demais. Tanto é que o preço dela, dessa Berox aqui, ela tá numa margem de uns 130, 150. Essa 40, esta 70, e esta uns 70 também. Mais ou menos, tá? Uma margem de 70 reais. Tá? 70, 70, 40, 150. Uma margem, tá? Então, é... É uma ferramenta que eu recomendo. Você adquiriu um curso, vai lá, pegue essa ferramenta, você vai conseguir fazer uma, duas, três paredes. Não muito grande, parede de 6 metros pra baixo, tá? Fazendo umas 6 paredes, você vai ter o dinheiro pra você investir numa ferramenta importada. Essa é a ideia. Começa com uma ferramenta mais mediana, né? E aí você vai investindo, tá? Mas de todas elas, é uma ferramenta muito bacana que eu super recomendo pra vocês que estão iniciando nos efeitos decorativos. E ela também atende perfeitamente aqui, né? Os nossos padrões, ela faz um marmorato, um cimento comemado muito bacana pra trabalhar com ela nessa questão. Show de bola, já trabalhei com ela. E também ela atende a minha técnica da laminação e compactação. Ela atende com essa mesma eficácia que uma cómica, uma marmorina, jamais. Não. Tá bem longe disso. Porém, você consegue trazer um trabalho até que legal a ponto de venda. Você consegue vender um trabalho com essa ferramenta. Não é que ela vai levar a qualidade com a importada. Não leva. Suponhamos, se você tem dentro de um metro quadrado aqui, uma área de textura de mármore que você vai fazer a técnica de laminação e de compactação, suponhamos que você vai fazer esse esse atrito umas 30 vezes com essa ferramenta e você vai alcançar um brilho, uma qualidade de brilho muito bacana. Tá? Com essa ferramenta fazendo essa técnica de atrito 30 vezes. Com a Tigre, se você pegar esse mesmo um metro quadrado, você vai ter que passar 60 vezes, o dobro ou quase que o triplo de vezes pra você alcançar a mesma qualidade. ou seja, você vai gastar mais energia, você vai gastar mais força física e vai perder mais tempo com uma ferramenta dessa. Mas você vai conseguir entregar um trabalho bacana. Tá bom? Vai sofrer um pouquinho a mais, mas consegue entregar. Tá bom? Um trabalho não tão altura, né? Digamos que a gente chega aqui num 100% aqui e você chega ali nos seus 80, 85% de brilho com essa ferramenta aqui, tá? Se comparado a essa aqui. E é claro, com mais sofrência, um pouquinho mais de sofrência também. mas isso não... Mas isso na ponta do lápis acaba se compensando, né? 100 reais numa ferramenta dessa. Já essas outras ferramentas giram em torno de 400 reais em média, tá? E pode chegar a mais, tem ferramenta de... Tem ferramenta de 400, 500, 600, até mais. Vareia-se o preço aí. Tá bom, aluno? Então na próxima videoaula a gente vai abordar sobre as outras ferramentas que são as ferramentas importadas, né? A Marmorino, a Come, tá? Mas lembrando, não basta apenas uma ferramenta pra você conseguir a diferença. Você tem que ter uma ferramenta boa, diferenciada, muito bem preparada e muito bem manipulada. E isso você vai conseguir, sabe com quem? Com o professor, tá? Então o professor ele vai te orientar, vai te pegar na mão, né? Vai te mostrar pra você aonde você está errando, tá? Então temos ferramentas boas. Ah, Jair, se eu comprar uma ferramenta sua igual essa aí da Marmorino, da Come, eu vou me sair bem? Não vai, porque você não sabe preparar ela e você não sabe manipular ela, tá? Então não é só adquirir uma ferramenta boa, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. E aí Tchau, tchau.